Você acredita que as estrelas podem revelar o seu destino? Desde tempos imemoriais, a humanidade tem buscado respostas nos céus. E nas estrelas, um antigo mistério foi revelado, os 12 signos do Zodíaco. Há milênios, os povos antigos observaram as estrelas e notaram padrões. Eles perceberam que o movimento dos planetas e das estrelas influenciava suas vidas na Terra. Os sábios astrônomos registraram esses padrões e criaram os 12 signos do Zodíaco, como uma maneira de interpretar o que viam no céu. E logo começaram a olhar para os signos do Zodíaco em busca de orientação. Eles acreditavam que os astros podiam prever seu destino e ajudá-los a entender a si mesmo e o mundo ao seu redor. Mas e aí, curioso, você sabe como os signos do Zodíaco se espalharam pelo mundo? Vamos entender como isso aconteceu. Antes, deixe seu like, ou se não, uma semana de azar chegará para o seu signo. Os signos do Zodíaco se espalharam por todas as culturas, desde a China Antiga até o Egito dos Faraós, da Grécia Clássica à Índia Védica. Eles eram considerados uma fonte de sabedoria ancestral e um guia para a vida cotidiana. No entanto, durante a Idade Média, os signos do Zodíaco foram considerados heréticos pelos religiosos, e muitos foram perseguidos por sua crença na astrologia. Mas, mesmo com a adversidade, a crença nos signos do Zodíaco persistiu. Com o surgimento da ciência moderna, a astrologia foi desafiada. Mas os signos do Zodíaco continuaram a fascinar as mentes curiosas. Grandes astrônomos, como Galileu Galilei e Johannes Kepler, também estudaram os astros e acreditavam em sua influência sobre as vidas humanas. Assim como o passar do tempo, muitos outros estudiosos se aprofundaram no estudo dos signos do Zodíaco. Definiram suas características e as associaram à data de nascimento dos seres humanos, através dos estudos e da transmissão oral, ou seja, quando uma pessoa ensina a outra. Os signos do Zodíaco foram se espalhando por todo o mundo. Mas como eles são vistos nos dias de hoje? Calma aí e segura a curiosidade que eu já vou te contar. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para continuar matando sua curiosidade sobre fatos interessantes do mundo. Bom, hoje em dia, os signos do Zodíaco continuaram a brilhar na vida das pessoas. Por acaso você já perguntou para alguém qual é o seu signo? Ou já perguntaram qual é o seu? Te peguei, curioso, porque eu tenho certeza que sim. As pessoas ainda buscam a sabedoria ancestral dos signos para compreender sua personalidade, relacionamentos e tomadas de decisões. Com a facilidade de acesso à informação, é possível verificar seu horóscopo diário em aplicativos, revistas e sites especializados. Os signos do Zodíaco são como um mapa do tesouro para explorar a complexidade humana. Os 12 signos do Zodíaco possuem características únicas, que para quem acredita mostra como é a personalidade de cada ser humano, de acordo com seu signo regente. Por exemplo, os arianos são corajosos e destemidos, os taurinos são leais e determinados, os geminianos são curiosos e versáteis, os escorpianos são considerados vingativos, será? Enfim, cada signo tem suas próprias características únicas, positivas e negativas, que ressoam com as pessoas de diferentes maneiras. Além disso, os signos do Zodíaco também se tornaram uma forma de conexão social. As pessoas compartilham memes, posts e histórias sobre seus signos nas redes sociais, criando uma comunidade que se identifica com as características dos seus signos. Os signos do Zodíaco têm uma história cativante, que atravessou séculos e culturas. Eles têm o poder de nos fazer refletir sobre quem somos, como agimos e como interpretamos o mundo ao nosso redor. E aí, amantes do Zodíaco, o que você achou dessa curiosidade? Se você gosta desse assunto e acredita na influência do Zodíaco, comente aqui embaixo qual é o seu signo e se você se identifica com ele. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ama astrologia. Até o próximo vídeo!